Olá gente, eu sou André Rezende do programa Viver Mais Quero falar só para vocês sobre estomalina Essa árvore aqui, ela é digestiva, é para o fígado Ela é ótima também para gastrite Aquela pessoa que come, não sente confortável Aquele desconforto, gás estomacais Isso aqui é poderoso Esta foi uma dica do seu programa Viver Mais Canal Rural, de segunda a sexta, a partir das 15 horas Eu quero convidar você também para conhecer o meu canal no Youtube Canal André Rezende Tem um monte de dicas legais lá para você Divulga com os amigos, até lá